Boa tarde, eu estou aqui com a Tereza Cristina, uma jovem que reside no estado do Piauí, na Parnaíba. É isso? Ela está aqui em Sobral procurando informações sobre o seu pai. Seu pai, esse da foto que você mostrou, esse é com certeza, não é o nome dele? É, Antônio Francisco Ferreira. Antônio Francisco Ferreira. Como é o seu nome? Tereza Cristina de Freitas Ferreira. Você mora na Parnaíba? É. Aí veio em Sobral passar o Natal com o seu pai? Foi. Aí você não sabe o endereço dele? Não. Nem bairro, nem distrito, nem rua, nem nada? Não. Fica difícil, vocês estão aqui há quanto tempo? Há quanto tempo. Quem é essa pessoa que está aqui do seu lado? Meu esposo. Ah, sua esposa dela? Como é o seu nome? José Janinho Saldeson. José? Janinho Saldeson. Você está à procura do seu sogro, é isso? Exatamente. Vocês chegaram quando aqui? Quarta-feira, para passar o Natal com ele. É. Aí vinha de lá sem nenhum endereço? Sem nenhum endereço. Principalmente com o número de telefone, mas a gente tem contato e a gente não está conseguindo. Tentei aqui o contato, ninguém atendeu, né? Exatamente. E aí vocês estão aonde? Qual o local aqui? Nós estamos na rodoviária, esses dias, e pelo Centro Foco. Estão se alimentando lá no Centro Fomes? Aí está durante a noite na rodoviária. Bem. Quem tiver informações sobre esse senhor que aparece na foto, procurar vocês aqui no Terminal Rodoviária. Exatamente. Você é filha dele, né? É. Ele tem mais filhas? Sim. Com a sua mãe? Não, com outra mulher. Com a sua mãe ele tem quantos filhos? Tem um do meu, tem um do Belém, tem um do Marroco, no Centro Porto mora não. Ele morava lá na Panaíba, era? Não. O seu pai? Sobral. Aí como foi? Conheceu sua mãe, veio embora, como foi? Viveu com a sua mãe? Ela separou com ele. Ah, ela separada, né? É. E hoje ele tem outra família. Ele tem outra família. Sim, aí você está procurando o seu pai, né? Vamos lá. Vamos encontrar o cidadão, como é o nome dele? Então quem souber informações do seu ator é Francisco Ferreira, procura aqui a Tereza na rodoviária. Ela está aqui há cinco dias, né? Então vamos mandar o endereço para a rádio. Então vamos mandar o endereço aqui para a gente, que a gente avisa que ela está em Sobral em busca de informações sobre o paradeiro do seu pai. Um abraço a todos, a gente volta a qualquer momento.